Pro dia nascer feliz. A detenção de quem fica, escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão, coruja. Só entende quem namora, agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia em tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando o vago, mora aqui, a outra ali. Um vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente. Só pra exercitar. Todo músculo que sente, me dê de presente o que eu fiz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. O mundo inteiro acordar e a gente dormir dormir. Dormir pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. O mundo inteiro acordar e ir Tchau, tchau. Tchau.